Olá! Agora há pouco rolou a WWDC, conferência anual da Apple, que ela faz para os desenvolvedores. Como se era de esperar, rolou bastante novidades relacionadas a software, já como conferência para os desenvolvedores. Mas todo mundo se beneficia disso, já que logo logo a gente vai poder ver as coisas novas que saíram para os desenvolvedores sendo aplicadas aos aplicativos que eles desenvolvem. No meu fuso horário aqui, o evento aconteceu às 3 horas da manhã. Eu tenho que admitir que eu sou um pouco fanboy e eu acordei e assisti. E o evento foi até 5 e meia da manhã, mesmo eu tendo que acordar depois da sede para ir trabalhar. Quem acompanha os produtos da Apple há um tempo vai lembrar que em 2009, quando ela apresentou o Mac OS Snow Leopard, que era a versão 10.6, se eu não me engano, ela fez uma coisa diferente das outras vezes que ela apresentou novidades de sistemas operacionais. Ela chegou para a galera e falou assim, meu, não vai ter novidade nenhuma nesse novo sistema. E o que a gente tem feito nesse último ano? A gente tem resolvido bugs. É isso. A gente tem resolvido bugs, melhorado a performance e deixado o sistema redondinho para vocês usarem. Meu, muita gente apostava que ia ser um tiro no pé. Mas a galera levantou em pé, aplaudiu e ficou mega animada. E eu estava começando a usar Mac nessa época e eu confesso que eu fiquei, meu, mais apaixonado pela empresa ainda, por ela ter tido essa coragem de ir lá e fazer isso. O que acontece é o seguinte, quando você trabalha com desenvolvimento de software, tem uma coisa chamada débito técnico que acaba atrapalhando o desenvolvimento, que é o seguinte, você nem sempre tem tempo para fazer alguma coisa da melhor forma possível. Você só precisa resolver, seja um bug, seja uma nova funcionalidade, seja o que for, você precisa resolver e botar no ar o mais rápido possível. E isso não é diferente em empresas grandes, então é muito provável que a Apple vai acumulando esses débitos técnicos e uma hora ou outra você tem que parar para resolver aquilo para fazer do jeito certo. Algumas empresas abrem isso publicamente, elas divulgam que estão fazendo isso. Foi o caso do Snow Leopard, quando ela falou, bom, gente, a gente está aqui resolvendo tudo o que a gente fez errado, vai estar todo redondinho agora, espero que vocês gostem e seja o que Deus quiser. Na época isso foi um sucesso, foi muito bom, o Snow Leopard saiu redondo, muito rápido, rodava em Macs antigos, rodava mega bem, todo mundo gostou, e sinceramente é o que eu estava esperando que acontecesse nessa WWDC. Não foi bem assim e tal, mas foi, tava, e não foi tão ruim também. O que acontece é que havia um rumor, que ela realmente estava preparando isso, né, ela ia chegar e anunciar, não, a gente só está melhorando performance, a gente só está fazendo o que não está funcionando direito, fazer funcionar redondo, mas ela chegou lá e falou, olha, basicamente, metade do que a gente investiu foi em novas features, novas funcionalidades, e a outra metade foi em performance, correção de bugs. Ela não falou abertamente assim, estávamos trabalhando em correções de bugs, correções de problemas. Não, ela falou, estávamos trabalhando em melhorias de performance, mas a gente sabe que isso acaba envolvendo correção de bugs, né, por baixo dos panos. Eu, particularmente, trocaria todas as novas funcionalidades, todos os novos recursos, por deixar o sistema mais redondo, né, eu sinceramente preferia que não tivesse nada, 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 não, só faz o negócio de funcionar melhor do que ele está funcionando hoje, porque não está tão legal assim, viu, já foi melhor. Assim, eu vou ser honesto, tá, eu tenho um iPhone e tenho um Mac, são os dois devices que eu mais uso hoje, o Mac eu uso para trabalhar, é o que eu uso basicamente 10 horas por dia, e o meu iPhone está o tempo todo comigo, e na maior parte do tempo eu não tenho do que reclamar, funcionam muito bem. Mas tem uns bugsinhos chatos que, teoria, que simplesmente insistem em não funcionar, que ela poderia dar um jeito nisso. E aí, é aquele momento que você pensa, será que sou só eu que estou tendo esse problema? E aí você abre algum fórum da própria Apple, algum artigo de suporte, alguma coisa, e você vê uma lista de gente com aquele problema. Ou seja, não é só você que está com aquele problema, né, então está um monte de gente esperando para que aquilo seja resolvido. Outra coisa legal é que ela não fazia, se eu não me engano, ela nunca tinha feito antes, o iOS 9, ela vai liberar para quem está usando o iPhone 4S, que é um celular que saiu em 2011, e se ela tivesse seguido a cronologia de corte, de suporte para devices antigos, esse ano ela deveria estar cortando o 4S fora, e o iOS só ia funcionar dos 5 para frente. Mas ela fez diferente, ela incluiu ainda o 4S, o que faz a gente acreditar que, a partir de agora, ela vai sempre dar suporte a um aparelho a mais. Ou seja, ano que vem ela lança o iOS 10, ou seja lá como ela for chamar, e mantém suporte para o iPhone 5 ainda. Isso é muito bacana, e é uma das principais reclamações de quem usa Android. A empresa lança um celular, dois anos depois já não tem mais atualização. E a conclusão é, vamos ver o que vai acontecer quando ela lançar, de fato, esses sistemas. Eles já entraram em beta para os desenvolvedores, para eles rodarem as aplicações deles nesses novos sistemas, para ver como é que eles vão se comportar. Obviamente que, por ser uma versão beta, está cheio de bug e tal, mas daqui a três meses, que é mais ou menos o tempo que leva, três meses de quando ela lança a versão beta para os desenvolvedores, até o lançamento final, é o tempo que ela corrige tudo, deixa tudo redondinho, e libera para o público geral. Vamos ver quando eles lançarem, o quanto que essa melhoria de performance vai realmente resolver a nossa vida. E essa foi a minha opinião, o que rolou na WWDC. Se você quer saber todos os detalhes, das novas funcionalidades e tal, entra no site oficial, que tem tudo lá. Eu não vou ficar aqui detalhando, tem tudo lá, bem explicadinho e tal. Eu sinceramente esperava mais dedicação para deixar tudo mais performático, mais redondinho e tal. Mas vamos ver, eu ainda estou esperançoso que esse lançamento vai dar uma melhorada legal aí. Beleza? Valeu, até mais! É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu estou postando vídeos toda semana. Se você gostou do vídeo, dá um like aqui embaixo. Se você está vindo aqui pela primeira vez, se inscreve aqui no canal. Espero que você tenha gostado. Deixe seu comentário aqui embaixo. E é isso aí. A gente se vê na próxima. Até mais! Tchau!